Galerinha, último dia para participar do sorteio. Hoje é tarde e sai o resultado. Beleza? Fala galera, beleza? Estamos voltando para mais um vídeo do canal. E dessa vez, rapaziada, GT Online também. Galera, esse é um vídeo de fazer o recebante do monte também. Mas é um método alternativo, beleza? Para quem não consegue adicionar o job na social club, para quem não está conseguindo, beleza? Porque eu mesmo, quando eu fui fazendo, não estava conseguindo dinheiro nenhum. Eu não consegui um pouco aquela bagaça lá. O meu bandido, rapaz, já está diferente daquele vídeo lá, porque eu estava fazendo uns testes, beleza? Eu estava fazendo uns negócios aqui para ver se dava certo. Aí deu. Aí, rapaziada, vocês vêm aqui na arena, tem que estar em uma seção pública, rapaziada. A principal reguidade do glitch é estar em uma seção pública. Aí, vocês vêm aqui no carro, o mod que vocês querem passar, ou qualquer carro, faz uma alteração, rapaziada. Qualquer alteração, beleza? Aí, beleza. Aí tem que pedir uma missão, rapaziada. Eu pus cima, pus gero de ou pus lá, beleza? Eu pedi por cima. Aqui, rapaziada, vocês soltam, vocês seguram o Start Options e confirmou com o A, solta o Start, beleza? E entra no serviço titânico, beleza? Belezura? Esse método aqui, rapaziada, teria um pouquinho mais difícil daquele outro lá. Aquele outro lá é top. Isso aqui é top também, mas tem que ter paciência, porque tem hora que não dá, até o outro vai de seção. Mas é assim mesmo, rapaziada. Olha lá, rapaziada, tem que apertar, aperta assim, ó, titânico, revista titânico, titânico e do lado simil, beleza? O GL que vocês pedirem. E espera alguns segundos aqui nessa tela de alerta para sair do serviço e confirma com a setinha. E confirma. E não faz da setinha para a direita, rapaziada. Vocês viram aí, ó, que deu errado no meu, né? Primeira vez. Mas é normal nesse glitch, rapaziada. Aí deu errado aqui, ó, volta para o carro e faz outra alteração, rapaziada. Beleza? Aí botou aqui, ó, faz qualquer alteração no veículo, beleza? Uma alteraçãozinha paradinha. Só para dar certo. Isso, fez aqui, ó. Sai do veículo e faz a mesma coisa no bandido ali, rapaziada. Segura Start, confirma com o Assalto Start, beleza? Ó, solta, confirma, faz aquele negócio lá. Segura Start, confirma e solta o Start, beleza? E entra no Serviço Titânico de novo, rapaziada. Tem que aparecer a mesma coisa, rapaziada. O Serviço Titânico, como eu fiz com o Simion, vai aparecer o Serviço Titânico do lado Simion, beleza? Vocês vão ver aqui, essa partezinha aí é chatinha mesmo, rapaziada. Olha lá, ó, o Serviço Titânico e Simion, beleza? Aperta para sair ali, ó. Não confirma direita, espera alguns oito, nove segundos aqui, beleza? Esperou aqui uns nove segundos, oito, confirma e setinha para a direita, rapaziada. Setinha para a direita, sem parar. Sem parar. Digo que deu errado de novo, ó. O Grit aqui, ele é meio... Ele é meio complicado mesmo, rapaziada. Vocês fizeram aqui umas quatro, cinco vezes. Não deu certo, rapaziada. Faz de novo. Muda de sessão e faz de novo, beleza? O Grit é assim mesmo. Olha lá, outra vez. Então, eu fiz uma coisa, ó. Dei um corte, porque não estava dando certo o negócio lá. Aí eu fiz uma coisa, ó. Simion, beleza? Aí eu dei a set... Aperta o B, a bolinha. Espera alguns segundos aqui, uns oito, dez segundos, beleza? Não é confirmar direto, não, que não dá certo, rapaziada. Espera uns oito, dez segundos. E... Espera um tempo aí, rapaziada. Vai dar certo, beleza? Porque se você confirmar direto, rapaziada, não vai dar certo pra bugar lá, beleza? Então, eu tenho que dar uma acelerada aqui. Espera uns dez, doze segundos aqui. Fechou, rapaziada. Eu não vou cortar, não, rapaziada. Vocês vejam que deu certo mesmo de primeira, de primeira não, né? De terceira que eu fiz aqui, beleza? Então, aguarda aqui, ó. Espera um tempão. Confirma e senta pra direita. Senta pra direita sem parar, rapaziada. Ó, rapaziada, vamos ver que deu certo ali no meu, ó. Beleza? Aí, ó. Senta pra direita sem parar, ó. Voltou pra data do jogo, para e senta pra direita, rapaziada. Aí, ó. Deu certo agora, rapaziada. Vocês viram? Lá, esperou um tempo. Confirmou. Depois de confirmar, senta pra direita sem parar, rapaziada. Senta pra direita, senta pra direita, senta pra direita, beleza? As vezes, aqui no meu deu certo, ó. Demorei um pouquinho, mas deu certo, rapaziada. Beleza? Aí, pra salvar, rapaziada, só fazer qualquer alteração no veículo, beleza? Rapaziada, vai no piloto, que é mais barato, beleza? Ou no copiloto, que é baratinho. Pronto, rapaziada, fez alteração, já era. Salvou o bandido, belezura? Então, é isso, rapaziada. Fechou, rapaziada. Se gostaram do vídeo, deixe o like, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos aí, e ative as notificações, rapaziada, beleza? E participe do sorteio, rapaziada. Até hoje à tarde. Hoje é o último dia, rapaziada. Hoje à tarde vai ter a live aqui no canal. Não sei se vai ser aqui no canal. É, vai ser aqui no canal a live pra fazer o sorteio, beleza? Aí, o ganhador, eu vou gravar um vídeo comigo, pegando os veículos, beleza, rapaziada? Eu vou mostrar pra vocês os veículos da DLC, na nova DLC aqui. Vocês veem que tá funcionando mesmo o glitch, beleza? Na nova DLC, ó. Fechura? Toppers, ó. Então, participe do sorteio lá, rapaziada. Que hoje é o último dia, tá? Últimas horas também. Hoje é umas 5 e meia, 6 horas, tá aí. Tamo junto, tá? Até o próximo vídeo.